Antiorários são teus olhos, e eu consigo ver a lei. Me transmite a paz que eu preciso ter, que me faz viver ao lado teu. Ontem demorei, quase não dormi, pensando em quando te encontrar. Não pode existir no mundo ninguém mais feliz, que o meu olhar nos lábios teus. Te ver abrir os braços, abraçar meu corpo teu, poder beijar teu beijo que é meu. Tô de bem com a vida, tô de bem com o amor, tô curando as feridas, vem me dar teu calor. De bem com a vida, de bem com o amor, curando as feridas, me dá teu calor. Antiorários são teus olhos, e eu consigo ver a lei. Me transmite a paz que eu preciso ter, que me faz viver ao lado teu. Não pode existir no mundo ninguém mais feliz, que o meu olhar nos lábios teus. Te ver abrir os braços, abraçar meu corpo teu, poder beijar teu beijo que é meu. Tô de bem com a vida, tô de bem com o amor, tô curando as feridas, vem me dar teu calor. Tô de bem com a vida, tô de bem com o amor, curando as feridas, vem me dar teu calor.